Quanto tempo fiquei sozinho Quanto tempo sem ninguém Pensei que pudesse viver sempre assim Foi do lice do meu coração Pois quando a noite chegava Era ele o primeiro a ficar na solidão Você chegou e me pegou de jeito Eu não queria mais amar ninguém Mas o cupido acertou meu peito Tô fascinado, apaixonado Outra vez Outra vez Tô amando Outra vez Outra vez Agora ando sempre sorrindo Tão feliz Que bem com a vida Sonhando acordado Vivendo intensamente esse amor Você chegou e me pegou Você chegou e me pegou de jeito Você chegou e me pegou de jeito Eu não queria mais amar ninguém Mas o cupido acertou meu peito Tô fascinado, apaixonado Outra vez Outra vez Tô amando Outra vez Outra vez Outra vez Tava passando da hora Eu já sei Nesse mundo Nesse mundo Todo mundo Todo mundo Tem que amar Alguém Você apareceu E agora Tô amando Outra vez 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 Você chegou e me pegou de jeito Eu não queria mais amar ninguém Mas o cupido acertou meu peito Tô fascinado, apaixonado Outra vez Outra vez Outra vez Tô amando Outra vez Outra vez Outra vez Tô amando Outra vez Outra vez Outra vez Eu tô amando Outra vez Outra vez Outra vez Eu tô amando Outra vez Outra vez Outra vez Música